Ghost of Yotei foi revelado na mais recente apresentação da Sony, o State of Play, que por sinal também foi bem morto, né? Felizmente no final mostraram esse jogo e da minha parte foi o que salvou o evento de certa forma. Eu estive levantando algumas informações desde o anúncio e reuni aqui tudo o que eu consegui pra, como de costume, fazer aquele vídeo que a gente adora por aqui. Top X coisas que você não viu, não notou, não sabia ou mesmo tudo o que sabemos, esse tipo de coisa, né? O trailer é pequeno, verdade, mas dá pra sugar muitas coisas dele e também das declarações feitas pelos diretores em entrevistas divulgadas naquele mesmo dia. Se está chegando agora no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Games, é um prazer te receber hoje aqui e desde já saiba que vamos sim cobrir esse game com a mesma paixão e afinco que outros jogos tão aguardados que acabamos cobrindo aqui no passado. Se você já conhece o canal por conta disso, se prepare porque nós teremos uma aventura e tanto rumo ao norte do Japão, Hokkaido. Várias das referências que eu usei nesse vídeo, galera, estarão presentes na descrição pra que possam se aprofundar, combinado? Sobando! Bom, antes de tudo eu quero dar aqui um contexto básico sobre o jogo pra que possamos estar alinhados, tá bom? Ghost of Yotei é o novo jogo agora da saga Ghost após Ghost of Tsushima. E embora tivéssemos aí a esperança de ver o Jin Sakai novamente e de alguma forma continuar sua história já, a empresa optou por nos apresentar uma nova história com um enredo diferente, região, protagonista novo, dentre outras tantas coisas que nós vamos falar nesse vídeo. De início eu já estava encarando esse game como uma sequência direta mesmo de Ghost of Tsushima, mas tudo ainda está muito novo e com poucas informações, pessoal. Alguns sites já estão publicando que os diretores confirmaram durante algumas entrevistas que este seria o primeiro de vários spin-offs, enquanto por outro lado a própria empresa cita sequência, a palavra sequência em seus materiais de divulgação. Obviamente sequência nem sempre quer dizer continuação direta do jogo anterior, e sim o game que veio depois. Então toda essa confusão ainda está bem nublada, tá? Por hora é possível que um Tsushima 2 ainda apareça no futuro se for confirmado que Yotei se trata de um game a la Miles Morales, entendeu? Por hora nada confirmado com o martelo batido. Então eu não sei dizer ao certo se isso realmente se trata de um spin-off menor ou de um jogo extremamente grande como realmente o segundo de uma saga. É o que parece pra mim, tá? Yotei ainda não tem uma data pra ser lançado, mas sim um ano, 2025, ano que vem, é a previsão. E embora eu queira demais que esse jogo chegue já no primeiro semestre, nós não sabemos ainda de fato, mas quando eles comentarem nós vamos falar aqui, tá? Yotei marca de vez uma nova franquia pra Sony. Até então nós tínhamos só um game, né? O Ghost of Tsushima, mas agora com o Yotei e detalhes divulgado pelos diretores também, sabemos que de fato não só esse game, mas outros materiais estão sendo planejados. Se eu entendi bem, pessoal, e como já falamos aqui no canal, Ghost, a saga agora Ghost, poderá ser uma franquia nos moldes de Assassin's Creed, aparentemente, onde a cada novo jogo, a Sucker Punch, desenvolvedora, possa nos apresentar aí uma nova região no Japão, um novo período histórico e sim, um novo protagonista também. Bem, se spin-offs menores ou jogos principais grandes, como eu falei agora há pouco, nós ainda não sabemos o formato, mas ficou claro que, segundo eles, o DNA da saga Ghost é apresentar a jogadora beleza do Japão enquanto eles contam uma história, um romance. Logo, galera, isso pode acontecer com vários personagens diferentes, vários períodos e regiões diferentes também, desde que, né, aconteça ali no Japão. Bom, não sabemos se em algum momento eles pretendem usar algum personagem famoso, né, que já existiu, ou se realmente vão continuar com esse lance de poder criar um personagem aleatório, pra ter ali, né, uma liberdade de criação maior, interagindo com personagens que existiram na história. Tipo Assassin's Creed mesmo, e pra mim tá tudo bem. Li algumas pessoas comentando sobre até a possibilidade deles expandirem, né, a franquia pra China. Sei lá, mano, o futuro é incerto, né, mas pelo jeito, bem empolgante pra Sucker Punch e nós, jogadores, principalmente. Aliás, voltando um pouquinho aqui no Jin Sakai, né, embora não tenhamos mais o personagem nessa história, né, do Yotei, Eu duvido muito, né, que eles não vão colocar, né, não vão utilizá-lo em uma lenda dentro do game. Sabe aquelas lendas que nós tínhamos em Tsushima, contada por alguém e tal, e meio que revivemos a história? Nada impede que coloquem, né, uma lenda sobre o Jin Sakai e no final ganharmos uma armadura ou mesmo a espada do clã Sakai. Sei lá, mano, se não fizerem isso, pra mim vai ser um desperdício, tá ligado? E por falar em Sakai, o Ghost of Yotei, ele se passa em 1603, basicamente 300 anos à frente da história que nós conhecemos com o Jin Sakai lá em Ghost of Tsushima. Aqui, ele realmente já morreu, né? 1600, galera, é um período muito importante pro Japão, conhecido como Edo, né? Aconteceu a Batalha de Sekigahara, e essa batalha foi decisiva pra ascensão de Tokugawa e Ieyasu, que se tornou até então, né, o primeiro Shogun da dinastia Tokugawa, e ficaram no poder de 1603, época em que passa o jogo, até 1868. É um período rico historicamente, e por se passar exatamente no ano em que Ieyasu subiu ao poder, é bem possível que ele seja um dos personagens reais a ser visto, né, ou no mínimo mencionado no game. Eu não creio que a Sucker Punch escolheu essa data em específico à toa, não pode ser, né? Outro personagem que poderia dar as caras, e que esse sim faria geral enlouquecer, é o Miyamoto Musashi. Nesse período, mesmo, né, com tão pouca idade, beirando aí 19, 20 anos e tal, ele já era exímio na arte da espada, e inclusive participou de diversas batalhas, incluindo a própria Sekigahara em 1600. Eu li que por volta de 1604, né, ele desapareceu por um tempo, porque viajou pelo Japão aperfeiçoando sua técnica. Velho, sério, eles têm que usar isso, esse sumiço dele, né, pra interagir no jogo, sei lá. Eu não consigo acreditar que não veremos esse cara em Ghost of Yotei. Pra mim, isso já é meio que até uma certeza, tá ligado? Repito, não usaram esse período à toa, pessoal. 1600, 1600 e pouquinho, é muito rico. Musashi estava no seu auge, combatendo em batalhas e até derrotando escolas em duelo, cara. Deem uma pesquisada pra vocês verem. O garoto era um bicho, era liso demais. Mas se ele não for, né, um personagem importante dentro da história de Yotei, né, no mínimo, nós a gente vai trombar com ele, ou até mesmo fazer alguma missão secundária junto, sei lá. Esse cara tem que aparecer. E algumas pessoas até comentaram, né, eu vi lá na gringa, né, alguns comentários do tipo, Ah, mas por que que não usaram Musashi, não sei o quê? Galera, às vezes, é exatamente pra não dar o tipo de treta que tá acontecendo quando usam personagens que historicamente existiram, né? Às vezes, o estúdio vai querer fazer uma coisa diferente do que aconteceu, já vão criticar, já vão cair pra cima. Então, assim, é mais seguro, penso eu, criar um personagem novo e junto dele agregar personagens que existiram. Eu acho que fica mais tranquilo. Não sei, é só uma ideia. Mas o Musashi, ele tem que aparecer, tá? É dito que esse cara, ele foi imbatível em 60 lutas e tudo isso graças ao seu estilo único de combate. O Niten Isshiryu, que tinha, né, como foco, a luta com duas espadas. E adivinha só quem usa duas espadas? Sim, a protagonista, a personagem principal de Ghost of Yotei. Ela usa esse estilo, então eu acredito fortemente que ela, de alguma forma, tem ligação com o Musashi no seu auge. O que que você me diz? Seria louco ver esse cara no game, né? Eu adoraria. A região escolhida pro jogo é Ezo, hoje conhecida como Hokkaido, no Japão. Nosso amigo Google, ele diz que Hokkaido é a ilha mais ao norte do país e que, apesar de ser muito grande, ela é uma das menos povoadas. No período em que o jogo se passa, Ezo, né, Hokkaido, era o lar de um povo que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar antes, os Ainus. Desde a época em que o jogo se passa até hoje, o povo indígena Ainu habita a região norte do Japão, principalmente Hokkaido. A cultura antiga dos Ainu inclui a sua linguagem única própria, crenças religiosas com base no mais profundo respeito à natureza, danças tradicionais e rituais mágicos. Eu acredito que eles darão as caras nesse jogo. E mais, teria a protagonista alguma ligação com eles? Lutaríamos a favor deles ou contra eles? Cara, eu tô muito curioso pra saber qual a sinopse base do jogo, sinceramente. Eu posso tá errado, mas na história, né, depois verifiquem aí. Se eu tiver falando besteira, galera, eu não sou nenhum profissional, nenhum estudioso japonês. Vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum, tá? É até interessante pra poder agregar o conteúdo real aqui ao canal nos comentários. Mas enfim, até onde eu li e entendi, esse povo Ainu, eles foram colonizados, né, pelos japoneses, por quem morava em outras ilhas e tal. Tiveram que aprender a língua japonesa, tiveram que abandonar os seus costumes. Posso tá falando besteira, mas será que a história não é essa mina, né, a protagonista lutando junto ou em pró os Ainus contra essa colonização, contra os colonizadores japoneses? Eu não sei, né? Eu acho meio um tiro muito louco da Sucker Punch, né? Até porque os japoneses seriam os vilões aqui, se acontecer desse jeito. E será que daria bom? Né? Não sei. Só tô jogando no ar. Não sei se a história vai ser isso, né? Mas sei lá. O que vocês acham? Bom, um dos destaques do trailer foi o responsável pelo nome do jogo, o Montyote. Ele é um extrato vulcão inativo localizado em Hokkaido. E já foi chamado de Ezo Fuji, Ezo, porque era o nome de Hokkaido naquela época. E Fuji porque ele se parece muito com o Monty Fuji, né? São bem parecidos. Acho que eu nem preciso comentar, mas eu acredito de verdade que nós teremos acesso a ele por completo. Não sei se alguma missão ou alguma coisa do tipo, mas seria legal poder explorá-lo. Ir até o vulcão, dar uma olhada lá na boca do bagulho. Sei lá, mano. Eu acho que seria muito louco. Embora eu não entenda muito, galera, sobre essa região hoje, né? Nem na época em que o jogo se passa e tal, a trilha tocada no trailer nos indica que o jogo vai meio que nos emergir ao que poderíamos chamar de western japonês. Sei lá. Meio que um fora da lei chegando em um território sem lei em busca de vingança contra aqueles que o fizeram mal. Com esse tipo de música e essa roupinha amarela dela, eu só consigo pensar em Tarantino e Kill Bill. Vai dizer que não, né? Me parece ser isso, galera. Me parece ser essa a pegada, o clima que a Sucker Punch quer dar pro jogo, esse faroeste japonês. Mas, sinceramente, eu não sei se a antiga ESO era dessa forma como, aparentemente, vai ser retratado. Ou seja, uma terra sem leis, uma terra de ninguém. O que eu sei é que nelas viviam os Ainu, mas pelo pouco que eu entendi sobre eles, não me parece serem os inimigos, propriamente ditos, do jogo. Por hora, não dá pra ficar tirando, né? De maneira errônea, em teorias que não façam sentido. Então, eu vou aguardar mais informações. Até porque, como eu falei, eu não sou nenhum letrado da cultura japonesa e não quero ficar falando besteira, tá ligado? Vamos aguardar. Sobre a protagonista, Atsu é o seu nome e a gente não tem muitas informações sobre ela ainda. Mas o que a gente sabe é o seguinte. A começar, né? Pela atriz que dá vida à personagem, Erika Ishii. Ela não é novata no ramo de dublagem e já dublou, né? Já trabalhou em Apex Legends Destiny 2 e foi, inclusive, quem deu voz à personagem Sektor em Mortal Kombat 1. Talvez seja uma informação irrelevante pra gente que provavelmente vai jogar o game em português ou japonês, mas vale citar a atriz, porque, obviamente, não sabemos quem vai dublar a personagem Atsu no nosso idioma ativo ainda. Ela é a única que até agora foi oficialmente divulgada, então tá aí a informação. Se bem, entendi, pessoal, Atsu está à procura de vingança, já que os próprios desenvolvedores, né? Eles chamaram sua aventura como uma vingança de azarão, talvez querendo dizer uma busca quase que improvável, uma vingança beirando ao impossível de conseguir, não sei, não deram detalhes, né? É possível ver nesse cartaz que ela é, de fato, uma procurada. Eu coloquei a imagem no Google Tradutor, pessoal, e, obviamente, isso não tá traduzido 100% correto, né? Mas dá pra ter uma ideia, tal. Aqui, nós vemos em destaque a palavra Zibaoshu. Eu até pesquisei, tentei ver o que significava, mas, ao que parece, isso talvez seja só um nome. Provavelmente o nome de quem tá publicando esse cartaz, não sei. Depois, nós temos o que parece ser a idade dela. Aqui, o Google traduziu 89 anos e, obviamente, isso tá traduzido errado, né? Abaixo, nós vemos algo como um alerta ao pessoal, ao público, dizendo que alguma coisa tá rolando no Monte Otei. Quase certeza que é a Atsu a culpada disso, né? Ela deve tá tacando terror no local e, por isso, estão emitindo esse alerta. E, por fim, é citado um valor por sua cabeça. Então, de fato, é um cartaz de procurado. A questão é quem está procurando. Quem são os inimigos principais nesse jogo, né? Será que esses que estão, né? A sua caça serão os mesmos que a Atsu está buscando? Caçadores de recompensa, alguma coisa assim? No cover do jogo, pessoal, a gente vê a Atsu ajoelhada diante de seis espadas. Será que essas espadas, elas são aleatórias? Ou são seis inimigos específicos dos quais ela quer buscar vingança? Eu li um maninho comentando sobre isso em um dos vídeos aqui do canal e isso me colocou a pensar porque eu não tinha nem reparado, cara. Eu acho bem provável que essas espadas não estejam aqui por besteira e que tenham alguma ligação com o enredo do jogo. Assim como essa faixa que ela tá segurando, eu não faço ideia o que tá escrito. Mas depois, assistindo o trailer com mais atenção, eu vi que ela risca com sangue um dos... É Kanji que fala o nome desses símbolos e tal? Eu acho que isso aqui significa alguma pessoa, algumas pessoas, no caso, alguns nomes, talvez. Provavelmente as pessoas que ela está buscando e a cada vitória ela vai lá e risca com sangue o nome do derrotado. Faz sentido. Igual o Bayek lá no início do Origins riscando a tatuagem que ele fez com o nome de cada um que ele iria matar. Lembra? Então, eu acho que é a mesma pegada aqui. Cara, são só pensamentos por hora, tá? Mas eu torço pra que esse jogo tenha um peso narrativo tão bom quanto do primeiro jogo. Que, embora alguns não achem interessante, eu particularmente adorei a história de ter um cara que abandona tudo aquilo que aprendeu e jurou respeitar desde a infância pra se tornar o que o seu povo mais odiava, né? Se tornar um combatente indigno, sujo, sei lá, né? Simplesmente pra obter o resultado benéfico. Salvar as pessoas e tal. Eu curti mesmo, tá? Então eu espero aqui, no mínimo, que o negócio seja muito bom e bem contado, convincente. Logo de cara, ficou evidente que a gente vai ter algumas novas mecânicas no game e uma delas eu até comentei aqui, né? A Atsu vai utilizar duas espadas, coisa que nós não tínhamos até então em Ghost of Tsushima. Não tá claro ainda se ela vai usar as duas espadas em tempo integral ali, no estilo, né, do Musashi, ou se a gente vai poder escolher jogar em estilos diferentes de combate, né? Da mesma forma que no primeiro game nós escolhemos as posturas. Seria bem legal, né? Uma hora utiliza as duas espadas, outra hora pode utilizar uma só. Cara, nunca foi novidade pra vocês que eu sempre fui apaixonado pelo combate de Tsushima e que pra mim é o melhor combate já feito, ficando em segundo lugar aí o Sekiro. E acho que, cara, adicionar melhorias ou mesmo modificações boas no que pra mim já era perfeito, cara, vai ser surreal. Então eu tô muito, mas tipo assim, muito ansioso pra combater nesse novo game. Ver o que mais eles conseguiram melhorar no que pra mim já era o ápice dos videogames. no quesito combate. Também nos é revelado no final do trailer que ela vai ter acesso à arma de fogo. Eu fiquei bem animado pra ver isso na prática também. Em Tsushima nós usávamos arcos e flechas, né? E de fato, eles eram ferramentas, cara, muito satisfatórias e úteis, né? Esses mosquetes, eles não serão a melhor opção pra um ataque furtivo. Então eu espero que ela tenha de alguma forma outras ferramentas também pra gente atacar de longa distância sem fazer barulho como era no Ghost of Tsushima. Não sei se usando ali a zarabatana, usando o Shuruken, Shuruki, Shur... Ah, eu sempre me ferro nesse nome, hein? As estrelinhas... Não sei, mano. Não sei. Ela tem que ter, na minha opinião, alguma coisa também fora o mosquete pra poder atacar a distância. Se não, não faz sentido o lance do Ghost, né? Do fantasma. Pô, você vai ser detectado. Não tem como não ouvir o estrondo de um tiro, né? Bom, não só a Naui em Shadows vai usar a Kuzarigama, mas aqui também teremos a Atsu usando a mesma arma. Velho, que da hora. Eu, sinceramente, nunca tinha dado tanta atenção a esse instrumento, né? A essa arma, até vê-lo nos movimentos da Naui em Assassin's Creed Shadows, mas eu confesso que agora vai ser muito interessante vê-lo nas mãos da personagem em Ghost of Yotei. Enquanto o Jim usava apenas uma espada, né? Como arma principal, aqui, talvez agora, nós tenhamos uma gama de armas brancas maiores. Ao menos duas delas estão confirmadas pra mim, já fazendo desse jogo um game com possibilidades maiores que o anterior e eu amei isso, né? Repito, o que pra mim já era perfeito tá se tornando astronômico. No trailer, nós vemos a personagem sentada vendo uma aurora boreal e tal, e eu não sei se isso é em game ou se é só CG, mas eu acredito que no jogo nós teremos sim noites com a aurora boreal no céu, porque Hokkaido é uma região onde, se você tiver sorte, vai sim ver a aurora boreal, né? Eu dei uma pesquisada aqui, dei uma googada, googlada, enfim. E sim, Hokkaido é uma região que é possível ver. Então, no jogo, eu acredito que nós teremos acesso a isso. vai ser bem legal. Ficou bem claro, ficou evidente pra mim que uma das atividades no mapa do jogo, ou se simplesmente alguma mecânica pra distração, será o uso do instrumento musical visto nas costas da Atsu, o Shamisen. Pra quem não conhece, esse é um dos mais famosos instrumentos musicais japoneses. Ele possui apenas três cordas, e mesmo parecendo pouco, galera, é capaz de reproduzir muitas notas. pra tocar, se usa uma peça, um negocinho ali na mão que se chama bate, e assim como o violino ou o cello, ou o viola de arco, ele não possui marcações como um violão. A galera que se dispõe a aprender, precisa no mínimo ter um ouvido afinado, porque tudo vai ser de cor, de ouvido. Eu acho sensacional. Uma curiosidade interessante é que esse instrumento, ele foi muito difundido por cegos que cobravam pra se apresentar nas ruas da cidade. era como eles ganhavam a vida, mas pra cobrar, eles tinham que tocar muito bem. E foi aí que surgiu um estilo mais vibrante, onde esses músicos em questão, eles mesclavam, ao tocar da nota ali, batidas fortes com o bate na madeira do instrumento, meio que transformando ele em uma espécie de percussão ao mesmo tempo que dedilham e tocam as cordas, cara. Por conta disso, desses improvisos, esse estilo diferenciado de música com um chame-same foi comparado ao jazz americano, que por sua vez, arrepia no improviso. No game, pelo fato de termos um chame-same nas costas, pra mim, tá mais que confirmado que a gente vai utilizá-lo em algum momento. Você tá curioso pra ver? Eu tô pra caramba. Vimos durante o trailer também que de certa forma a protagonista interage com um lobo. Isso na hora vem na minha cabeça a possibilidade de um companion, uma nova mecânica de jogo, assim como o cavalo, mas dessa vez algo mais ativo. Em entrevista, os desenvolvedores falaram algo como animais que nós vamos encontrar durante a história. E isso me põe a questionar se nós teremos alguma mecânica mesmo envolvendo esses animais. Será que nós vamos dar comandos, como eu falei, pra eles, como ficou meio que subentendido na cena em que ela acena pro animal e ele meio que segue o caminho à frente? Me parece interessante, né? Alguns artigos comentam que esse é o lobo de Hokkaido, uma espécie que infelizmente não existe mais. Ele foi considerado extinto oficialmente em 1889, então no período em que o jogo se passa, existiam ainda e faz sentido vê-lo aqui. Nesse primeiro momento, ele se parece bem agressivo, mas como nós vimos mais à frente em outro corte, talvez seja até o mesmo lobo, não sei, a gente não sabe. Aqui ele está meio que domado e ali parece ser parceiro da nossa protagonista. Não sei, parece, né? Eu estou ansioso por mais informações sobre esse possível novo companion e a mecânica de gameplay que possa envolvê-lo. Caso realmente seja essa ideia, esse lance de adicionar um novo companion do jogo fora o cavalo, só vai agregar, imagina você mandar ele para verificar alguma coisa ou buscar alguma coisa, não sei, atacar inimigos, por que não? Tem que ter, né? Bom, sei lá. Temos mais uma questão simbolizando lobos aqui. Nós vemos nessa cena uma tsuba de lobos, dois lobos, um em cada lado, que aliás eu achei muito linda, né? Pode não significar nada, mas também nós vimos nessa cena aqui outra tsuba de serpente. Somando isso ao lance que os diretores comentaram sobre animais que vamos encontrar, conhecer, tal, sei lá. Pode ter uma mecânica onde, igual no primeiro game, nós íamos lá e encontrávamos num altar uma skin, né? Para a bainha da espada. Aqui podemos encontrar, sei lá, as tsubas de animais, não sei. Eu só sei que eu acho que esse jogo vai ter muitos cosméticos, né? Perdão. Muitas skins skins e com certeza eu vou estar indo atrás disso a rodo no mapa, cara. Seja skin de arma, skin de bainha, skin da personagem, máscara, chapéu. Ah, cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no canal é vídeos com dicas desse tipo de coisa, né? E certamente nós teremos de Ghost of Yotei, sim. Ainda falando de animais, nós temos uma cena onde a personagem aparece galopando em um cavalo, mas um monte de cavalo selvagem está ali correndo junto dela também, né? Não dá pra saber o contexto, é só um frame. Mas pode ser que talvez nem tenhamos dessa vez um cavalo fixo e possamos fazer igual o Red Dead Redemption 2, né? Tipo, domar cavalo selvagem pelo mapa, pá. Seria possível? Seria legal? Ou você acha que seria mais interessante ter aquele elo fixo com o cavalo que nos fez chorar pra caramba no primeiro game? Eu não sei, eu só achei interessante mesmo esse frame dos cavalos correndo junto, cavalo selvagem. Bom, teremos o retorno dos duelos no jogo e numa breve cena do trailer a gente vê a Atsu diante de um único oponente em clássica pose ali de combate um a um igual nós tínhamos no jogo original. Acho que é inegável pra geral o quão bacana são esses duelos no Tsushima e é óbvio, né galera? Ele não poderia falhar em deixá-lo de fora aqui. Pra mim, tá claro que nós teremos sim duelos aqui. Talvez, né? Nem tudo seja duelo durante a história, mas sim, muitos inimigos, principalmente eu acho que os principais serão enfrentados assim. Igualzinho no primeiro game. Esses duelos no primeiro game são bem desafiadores quando você tá jogando o game pela primeira vez. Eu me lembro que tinha uma história lá pra você enfrentar os chapéus de palha, né? E aí tinha o último boss lá que era um cara sinistro, cara, no duelo. E sim, nós contamos no chat. Eu morri, eu acho que cento e... Ah, mano, cento e lá vai cacetada de... Pô, cara... É, real, galera. Eu morri muito. Foi uma live inteira tentando enfrentar esse cara no letal, me lembro, que eu tava tentando, até conseguir passar dele, né? Se você tava nessa live, comenta aí que foi terrível, mano. Espero no mínimo desafio parecido aqui. Em um vídeo que eu assisti, um japonês explica que esse símbolo que você tá vendo aqui, ele representa a Ginkgo Biloba, velho. E olhando no Google Imagens, eu confirmei, é isso mesmo. A ligação... Bom, se eu entendi bem, Ezo, né? Atual Hokkaido, é lotada dessas árvores que embelezam demais ali a região e tal. Pelo que está disponível na internet, são árvores consideradas como fóssil vivo, porque existem desde a época em que os dinossauros dominavam tudo. No inverno, perdem todas as suas folhas fazendo aquele mar no chão, né? Bonito pra caramba. Então não é lindo pra quem tem que limpar, né? Mas enfim... Não sei se existe um significado mais profundo quanto ao game, mas só consigo imaginar o fato de existir muitas dessas árvores na região mesmo. Se você souber mais detalhes ou presumir alguma coisa e tal, comenta aqui. Mas eu acredito que eles usaram esse símbolo, né? Apenas pra simbolizar algo que é muito visto ali na região de Iezo, né? Hokkaido e tal. Sabemos que Tsushima possui aquele belo modo Kurosawa homenageando os filmes de Akira Kurosawa em preto e branco. O trailer começa parecendo um filme antigo, né? Em preto e branco, no que pra mim deixa claro o retorno desse filtro que muita gente adora. Aliás, se você tem Ghost of Tsushima e ainda não experimentou jogar em japonês com o modo Kurosawa ativo, fica a dica e depois me conta. Obviamente, se você for novo, talvez não entenda nada e pá, ache chato, mas se você já tem aí seus quarentão e assistia filmes de samurais antigos, certamente você vai curtir. Eu gostei, já fiz uma live assim, pretendo fazer ainda outra, inteira, no modo Kurosawa e em japonês e pra mim, pra mim, tá tudo certo no próximo jogo. Por começar o trailer daquele jeito, né? Nós teremos sim, nós teremos. Ittsuji Tanjiku, um estudioso japonês, comentou em um site que pode existir um erro proposital no nome do jogo. Isso porque Yotei é sim o nome, né, do vulcão inativo de Hokkaido, mas na época em que o jogo se passa, lá em 1600, esse não era o seu nome. Yotei foi um nome adotado séculos depois. Na época, o monte se chamava Mashineshiri, nome dado pelos Ainu daquela época ali na região. O jogo se chamar Ghost of Yotei seria algo meio que anacrônico, ou seja, contraria a cronologia. É só um detalhe, mas como surgiram, né, até artigos falando sobre isso, eu acho que vale a pena comentar aqui também. Segundo o Ittsuji, é um erro proposital da Sucker Punch e talvez um dia a gente saiba o motivo. Na época, não se chamava Yotei. Segundo o que os diretores disseram em entrevista recente, os jogadores terão maior controle da sua história nesse game do que no jogo anterior. Isso não foi detalhado, óbvio, tudo eles estão falando assim, só dando aquela pincelada e já vazam, né? A gente não sabe o que de fato quer dizer, mas me parece que teremos talvez escolhas aqui. Será isso? Diálogos que nos coloquem escolhas e tais decisões talvez mude o rumo com que os acontecimentos vão surgindo? Ou nada a ver? Bom, sei lá, eu quero entender melhor esse lance de controle da sua história de maneira mais você jogador do que jogo, entendeu? Do que o próprio jogo ditando as regras nesse quesito. Eu não entendi muito bem. Você tem alguma ideia? Eu acho que são escolhas, tá? Eu acho que o jogo vai ter algum tipo de escolha, não sei se diretamente em diálogos como num RPG, mas alguma coisa a gente vai poder fazer de maneira diferente que antes não era possível determinando a maneira com que os acontecimentos vão aparecendo diante da gente, do jogador. Bom, vamos ver. Também comentaram que um dos desafios de se fazer um jogo de mundo aberto é manter o interesse do jogador entregando coisas que não o faça sentir cansado com repetição. Segundo eles, o estúdio quer equilibrar isso entregando uma experiência mais única. Novamente, palavra sem muitos detalhes, mas se dá pra entender alguma coisa, se dá pra tirar alguma coisa daqui, é que eles estão se esforçando pra deixar o jogo e as suas atividades o menos repetitivo possível. Isso pode abranger mecânicas novas, combate com armas diferentes como a gente já viu aqui, missões secundárias interessantes, invasões, duelos, descobertas no mapa. Galera, esses são apenas algumas, né, informações. Tentei procurar o máximo possível das coisas que eu encontrei, desde as mais significativas às menos interessantes, eu coloquei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e comente, por favor, qual o seu nível de hype pro jogo, se você tá achando interessante, tá gostando, não tá gostando, eu particularmente tô gostando muito, quero demais jogar esse novo jogo e não sei não, cara, ele tem cara de já estar extremamente pronto. embora, né, como eu já comentei aqui no canal, embora eu acho que esse jogo talvez, né, seja lançado mais pra frente, até por conta de, como é que fala, mano, ética, já que o Xeros foi movido pra fevereiro, eu ainda assim gostaria que ele fosse lançado no começo do ano, viu, pra matar a minha ansiedade, tá ligado? Não digo no mesmo mês, né, aí ia ferrar a Ubisoft de vez, mas eu imagino assim, pô, lá pra março, abril, puto, Rio de Janeiro, sério galera, brincadeiras à parte, eu quero muito jogar esse game e pelas coisas que mostraram, né, ele está num estágio muito avançado, pra estar sendo, né, lançado o ano que vem, acredito que eles estão bem confiantes do que eles têm em mãos e convenhamos, né, o primeiro jogo foi lançado em 2020, é isso, se eu não estiver enganado, né, então nós temos quatro anos de desenvolvimento sólido pra esse game, aproximadamente, e é o tempo de um jogo triple A mesmo, né, ser desenvolvido, tal, caras, como esse estúdio, o único foco dele é esse jogo, eu estou bem confiante de que o jogo vai chegar cedo, vamos acompanhar qualquer novidade, a gente vai falar aqui, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto demais, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!